Olá, chegamos mais uma vez até você com o programa Conversa Acadêmica. Eu sou o professor Cícero Bezerra e gostaria de destacar que esse programa é uma iniciativa da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Uninter. E o curso Bacharelado em Teologia é o curso que você está fazendo. E através desse programa nós temos como objetivo de te ajudar a resolver alguns dilemas, a entender algumas questões e sempre a nossa alternativa é uma alternativa de aproximação, é tentar facilitar ao máximo os seus estudos. Nós sabemos muito bem do desafio de estudar à distância e o estudo à distância exige disciplina, o estudo à distância exige aplicação, exige método e nós queremos incentivar você para continuar dessa forma. E uma das matérias mais importantes que você tem no seu curso é a matéria de exegese bíblica. E nós chegamos até você agora com uma questão da categoria da exegese bíblica tentando te explicar algumas coisas. Vamos então ao enunciado. As cópias do Novo Testamento chegaram até os nossos dias em uma quantidade incomparavelmente maior do que qualquer outra obra clássica do mundo. Conhece-se cerca de 5 mil manuscritos gregos do Novo Testamento, aos quais é preciso acrescentar uns 10 mil manuscritos das distintas versões antigas, assim como as milhares de citações dos padres da igreja. Então você está vendo que o texto do Novo Testamento é um texto muito mais do que comprovado. Ele é um texto que não é um texto avulso, não é um texto que se perdeu e alguém achou. Não, mas nós temos milhares e milhares de cópias que confirmam a veracidade e autenticidade desse texto. Vamos então para o enunciado das questões. De acordo com o texto, os conteúdos abordados nas aulas e o livro base e a forma de falar e descrever dos autores sagrados já não existem. Não se fala mais hebraico, aramaico e o grego bíblico. Essa dificuldade corresponde ao abismo cultural, ao abismo literário, ao abismo linguístico, ao abismo cronológico e também ao abismo espiritual. E o destaque da questão é o seguinte, é o abismo linguístico. Os idiomas, as línguas, elas têm evoluído, novas palavras, novas frases, novos conceitos. Então é importante você entender que o que separa e o que distingue a nova interpretação bíblica e a nova interpretação dos textos originais do grego, do hebraico e do aramaico é o abismo linguístico. Fica assim respondida essa questão, o abismo linguístico. Lembre-se sempre disso. Nós queremos mandar um forte abraço para você, do Polo, que está estudando, que está aplicado. Queremos incentivar também a você que essa matéria, exegese bíblica, é uma das matérias mais importantes do seu curso. Já te falei sobre isso. Vá na bibliografia do conteúdo do seu livro e estude um pouco mais a respeito desse assunto. Não se detenha só aos assuntos explanados nas videoaulas, mas pesquise um pouco mais, compre livros, esteja aplicado, porque é essa matéria de exegese bíblica que vai te ajudar na interpretação e no entendimento do texto sagrado. Quero deixar aqui para vocês um forte abraço e lembrando e destacando de que é o Nintervai aonde você está.